Quase duas mil urnas eletrônicas vão para 125 países em sete continentes. Essa viagem é para que os eleitores brasileiros que moram no exterior possam votar para presidente e vice nas eleições de 2018. Em setembro, a Justiça Eleitoral começa a enviar todo o material para que a eleição aconteça dia 7 de outubro. Serão 790 locais de votação em 204 cidades espalhadas pelo mundo. Estou votando aqui para exercer a minha cidadania, como todo brasileiro deve fazer. A votação no exterior acontece nas sedes dos consulados ou embaixadas. Em algumas cidades, o consulado pode pedir emprestado ao governo um espaço para atender melhor os brasileiros. Muitas vezes tenta-se por empréstimo, junto às autoridades locais. Quando não é possível, aí sim a embaixada ou o consulado tem que alugar um imóvel. E para isso conta com um aporte da Justiça Eleitoral por meio da descentralização. Isso é importante e é fundamental, na verdade, para realizar as eleições no exterior muitas vezes. A eleição termina às 5 da tarde no horário local. E a apuração é igual no Brasil. O resultado é transmitido para a Justiça Eleitoral por uma rede segura. Ainda que a eleição migre para a votação manual, por questões técnicas ou por questões de logística da região em que o posto está instalado, eles vão digitalizar toda a documentação, depois da escrutinação, é realizado um boletim manual de urna, exatamente como é previsto também no Brasil. Os dados são encaminhados para a zona eleitoral e daqui são transmitidos para o TREADF. Então é em tempo real. A gente não pode esquecer que a gente tem o dever de exercer esse direito que é votar.